Lewis Hamilton comemorou o primeiro título na Fórmula 1, como comemorou a final de campeonato mais emocionante dos últimos tempos. Teve festa, Escobar? Teve festa, mas ninguém viu. A façanha merecia realmente muita festa e o campeão comemorou sim, mas de portas fechadas em São Paulo, uma festa privativa ali, foi o primeiro de muitos eventos. Lewis Hamilton comemorou o título da temporada 2008 da Fórmula 1 aqui nesta casa noturna, na zona sul da capital paulista. A festa foi fechada para a imprensa. O inglês chegou acompanhado da namorada pouco depois da meia-noite. E a expectativa é que Hamilton deixe o Brasil ainda nesta segunda-feira e siga para a Inglaterra. Ao se transformar no mais jovem campeão da Fórmula 1 com apenas 23 anos, Lewis Hamilton faz mais do que incendiar a categoria. Ele tem uma história de talento e superação que abriu as portas para conquistas como a de ontem em Interlagos. O garoto capaz de enlouquecer a torcida com manobras arrojadas e de enfurecer os adversários com estilo de pilotar considerado perigoso por muitos, foi criado para ser campeão. Começou aos oito, no kart. O pai dele, Anthony, não tinha dinheiro para investir no sonho. Ron Dennis, chefão da McLaren, assumiu a tarefa. A equipe dedicou os últimos dez anos à formação do piloto. Ao estrear na Fórmula 1, em 2007, mostrou personalidade. Conseguiu nove pódios seguidos. Um recorde. Brigou com o companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso. A briga facilitou as coisas para a Ferrari. Que chegou ao título com o finlandês Kimi Raikkonen. Mas Hamilton voltou ainda mais forte, determinado em 2008. Cometeu alguns erros. Mas também deu show. E entrou para a história da Fórmula 1. Luz Carl Davidson Hamilton. O Carl, em homenagem a outro grande campeão, Carl Luz, do atletismo. O primeiro e único negro da história da Fórmula 1. O primeiro negro campeão da Fórmula 1. Um pioneiro. Neto de imigrantes do Caribe, leva o milionário esporte dos carros de corrida ao imaginário da classe trabalhadora inglesa. E reinaugura a era das grandes disputas. Das grandes ultrapassagens. Da emoção até o último minuto. Daqui a pouco, a entrevista exclusiva do Fantástico com a menina Nayara. Nós voltamos já já. Agora, pelo horário de Brasília, são 7h58.